Já pensou no caminho que percorremos juntos nos últimos anos? Nos projetos, nos equipamentos e nos apoios que concretizamos a pensar em si e na sua ilha? É de confiança que estamos a falar. De confiança para continuar a melhorar os Açores com mais ambição. É de competência e visão para fazer das nove ilhas espaços de desenvolvimento e de oportunidades. É do seu futuro, do futuro dos seus, do nosso futuro como região. Já pensou que não votar é dar razão aos que andam a dizer que na nossa terra não há democracia? A democracia é liberdade e participação. É o seu direito a participar livremente na escolha do governo da nossa região. Já pensou que deixar que os outros decidam é o primeiro passo para que decidam num sentido contrário ao que deseja para si, para a sua família e para os Açores? É por isso que no domingo o seu voto é muito importante. Importante para que o futuro seja aquele que mais deseja. Importante para criar mais riqueza, mais emprego em todas as ilhas. Hoje há confiança em ser oceano e investir nos nossos Açores. A aposta do governo de Carlos César, a nível das políticas de emprego, permite ir aos jovens terem mais emprego e melhor qualidade de vida. A nossa maior riqueza são as pessoas. A aposta do governo do Partido Socialista na qualificação, na educação ou na formação profissional fazem com que hoje os Açores estejam preparados para enfrentar da melhor forma os novos desafios que o mundo apresenta. A aposta deste governo na promoção dos Açores no exterior veio trazer mais visitantes, dar mais riqueza à nossa terra. Veio votar no presidente Carlos César, porque já dei provas de ser um bom governante e é o homem a que a gente tem desconfiança de poder seguir para os Açores. Vamos todos votar no dia 19 de outubro, em Carlos César e no Partido Socialista, uma garantia da continuidade da realização dos projetos que tanto têm contribuído para a melhoria das condições de vida dos Açorianos. De Santa Maria ao Corvo, concretizámos projetos fundamentais para um desenvolvimento sustentado e para a melhoria do bem-estar dos Açorianos em todas as ilhas. Há um ritmo que não pode parar. A autonomia regional precisa da sua participação, do seu empenho e da sua mobilização. Os Açorianos nunca baixam os braços nos momentos decisivos. Domingo, do Corvo a Santa Maria, participe. Com o seu apoio, construímos um futuro com ambição. Para mim, os Açores são como uma grande família que, toda junta, pode ultrapassar as dificuldades. Ajudando-nos uns aos outros, torna-se mais fácil para todos. Porque, afinal, neste mundo tão complexo e globalizado, somos sobretudo uma família pequena que ambiciona repartir a felicidade entre os seus membros. É com essa ambição de termos uns Açores mais unidos e mais fortes, que quer continuar a trabalhar como presidente do governo a partir do dia 19 de outubro. Só com o seu voto, isso vai ser possível. Domingo, 19 de outubro, dê mais força aos Açores. Participe. Vote Carlos César, presidente. Vote Partido Socialista.